Fala galera, eu sou o Felipe Zampardinho e estamos aqui em mais um vídeo do canal do vídeo de hoje Com esse vento, esse barulhão e mais um vlog E é isso galera, com esse vento, esse frio, essa chuva Cara, não dá pra ter vídeo aqui no canal, né? E vocês sabem que a gente fez uma vez um vídeo aqui com eles patinando na chuva E vocês estão vendo esse vídeo? Vocês estão achando que vai ter vídeo? Vocês estão achando que o Alisson tá colocando pra diz Partiu! Segundo vídeo patinando na chuva, só que agora é na chuva com vento e muito, muito frio Se você não viu o primeiro vídeo, tá aqui no card, o vlog patinando na chuva Então já deixa seu like com muito frio e vento e tamo junto Ó, aquele dia foi patinando na chuva, agora é frio e vento e chuva É patinando na tempestade, eu vou ser sincero galera Tô patinando mais pela motivação do zamba do que pela minha própria Mas não vou desistir, né? Tem que arriscar dar o rolezinho Diz ele que fica com o corrimão até mais liso Então vai ser mais fácil, não precisa pegar muito embalo Vamos ver o que aqui rola Ó, e a gente veio sem vela Olha o choro de vela que eu achei Você acredita que esse pedacinho de vela já salvou vários rolês, mano? Vários Isso aqui, ó Um pedacinho desse estraga o rolê Olha, vamos passar um pouco aqui, meu Ai meu Deus Ixi, tá molhado o corrimão Vai ter jeito, a vela não vai pegar Ó Começando a molhar tudo Deus é mais É esses vlogs que o cara não quer gravar Mas ele grava, porque é engraçado, porque é legal Né? Mano Tá frio, velho Tá frio E aí, cara Vai ser meio que um vlog sem corte Porque, tipo assim A qualquer momento Vocês não tão vendo Porque tá difícil Ai, tá ligado? Lá tem uma montanha O Camirela Ela já tá apagada Ou seja A chuva tá lá Ela tá vindo O vento sul tá empurrando Então meio que assim A qualquer momento Pode acabar com o rolê Então, mano Eu não vou parar de gravar Quando ele começar a andar Pra Sei lá, né? Pra não perder mesmo Galera, eu tô com uma nova teoria Depois de mais de 20 anos de patins Tá ligado? Todas as vezes que eu criei expectativa Num dia, tipo, antes de dormir Eu penso Putz, amanhã eu vou aprender uma manobra nova Amanhã o rolê vai ser muito louco Nunca acontece Aí eu tenho aprendido uma nova técnica Que é tipo assim, ó Eu vou andar E só vou dar back royal E aí o rolê começa a fluir Então você não cria expectativa Criar expectativa é chato demais Claro que você pode criar objetivos Ah, eu quero aprender manobras Manobras novas e tal Mas só pensa que você tem que aprender manobras novas e tal Não fique criando expectativa O Alisson, ele costuma dizer Então eu só vou lá da back nugget Porque a manobra base do Alisson é back nugget E a minha é back royal Então o rolê, o alisson, é sem expectativa, né? Sem expectativa É tipo, então o rolê é de back nugget Isso, vocês vão acompanhar um ou dois back nugget Se der tudo certo Com essa velona toda aqui E aí se flui mais alguma coisa Só tenho a agradecer Vocês vão estar curtindo comigo aí Porque tá sinistro O ventão da bunk E o vento sul aqui é geladão Mas a chuva que tá caindo Tá meio complicado Mas falei pra você Que eu tô mais pra limpar a adição do zamba, né? Porém vai sair Vai sair Tá vendo? Ele não tá criando expectativa Tá ligado? Contra todas as adversidades do tempo Do clima, do vento Ele só pensa em dar back nugget, mano Olha Um back nugget pra aquecer? Tô com a vela da mão pensando Será que eu vou fazer isso mesmo? E aí ele fala Back nugget pra aquecer Ele bota uma pressão do nada Eu vou passar um pouquinho Eu passei um pouquinho Eu passei Não tá nem pegando muito por causa da água Não demorou Vamos dar o primeiro back nugget Eu falei pra vocês Sem corte, né? Porque a chuva pode estragar a qualquer momento Ih, aqueceu as pernas Você viu, mas Você viu O vento O cara vai devagarinho Só encaixa o back nugget E abaixa Bonito Agora Agora ele veio na velocidade Aí Sem expectativa Back nugget E as coisas fluem Tá ligado? Outro back nugget Outro back nugget Tá ligado, galera Vai travando Cega Acho que a ideia vai ser mandar várias Vai travando todas de back nugget Vai ficar um pouco mais fácil Eu só tô gravando, né? Ele perguntou pra mim Você não falou nada Eu falei, mano O câmera que tava empolgadaço Tá com a cara congelada Imagina o cara patinando Tá maluco Começou Falei Não expectativa Ah, só vou lá dar uns back nugget Back nugget pra back savana de primeira Tá vendo? Eu falo pra vocês Eu falo pra vocês Eu tenho que escrever melhor essa teoria E gravar um vídeo pra vocês Sobre a minha experiência De mais de 20 anos na patinação E criar expectativa E se atrapalhar e se frustrar Tá ligado? Se divertir mais Patins é diversão Patins não leva a nada Já fiquem Já fiquem Já tá ciente Patins não leva a nada Só diversão Tá bom? Tá bom? Trump is up Aqui, ó O Alisson O Alisson Ah, o Alisson amarrou o cabelo O Alisson amarrou o cabelo Sabe o que isso significa? Não significa nada Não significa nada Ele falou Que é amarro o cabelo É que esse back royal dele É meio suíte É meio suíte E não é, cara É uma loucura Uma loucura Essa galera da nova geração Olha De segundinho O back royal suíte Tá maluco? First try Back Ninguém patrou Espintou pinta Vamos que vamos Ó, uma coisa eu tenho que dizer Tá meio que parou de pingar Tá meio que parou Foi uma coisa meio esquisita Que eu falei aqui Mas não tá pingando, né? Não tá pingando Pingando Tá mais o vento E o frio agora O cambirela Tá até aparecendo lá agora A montanha, ó Que eu mostrei pra vocês Vai o alinho Que tá tudo favorável Agora Então Já percebemos que Manobra de solplate Precisa da vela Agora Aquela vela lá Que eu falei pra vocês Essa é a rolê Olha E ele colocou demais No buraquinho do cartão Aí passar do lado Não é isso Vamos fazer o primeiro tutorial De como passar a vela No meu irmão, Alisson Quando é solplate Onde que passa melhor? Na lateral Ou em cima O importante É passar em tudo Deve entender Gente, não leva a gente a sério não Gente, não leva a gente a sério não Só me querem me ensinar A passar a vela Eu sei que o ideal É passar bastante Claro, não vai passar num penhasco E... Em corromão tudo Sempre escura Tem que deslizar Sem gravar Tem que deslizar bem Então, passe a vela, galera Não sai pra mulher Com uma vela desse tamanho Agora pode trocar Agora pode trocar Então vamos nessa Vou passar aqui pro outro lado Corrimão Pra gravar bonitinho Dicas de como gravar Com fichai Cola e mira no pé Ah, meu Deus do céu Meu Deus Bate aqui, cara Que tá frio demais Yeah Savana do Alisson Tá first try E ó Tá voltando a pingar, hein Tá voltando a pingar Tomara que não seja Uma chuva que interrompa Nosso rolê Uma que o Alisson tem base É a Leap Soul, cara E uma que ele tem base Que eu acho Manobra que eu falo Manobra de pro É a Leap Soul Pro 270 Top Soul Mano, essa ele tem base, viu Até quando ele erra ela Ele manda uma legal Que é a Leap Soul Pra Blind Back Royale Tá ligado? A X-Style Ele tá vindo Tá vindo? Ele diz que tem outras Mas eu gosto dessas Eu falo as que eu gosto Olha Ô bicho baseiro de a Leap Soul Viu? Bicho baseiro Mais ou menos Vai sair Vai sair Vai sair Vamos esperar Na outra troca Pensei que ia ser de segunda A Leap Soul Pro 270 Top Soul Já foi a 3,6 Nada a ver, né Mano, a chuva Agora a chuva tá pegando, hein O Alisson Cara, a chuva tá pegando A vela não tá pegando No corrimão Ó Tá sinistro Vai que vai O Alinho Que eu acho que vai ser Serão as últimas mesmo, hein Vamos mais um A Leap Soul Pro 270 Top Soul Cara, eu gosto dessa manobra Cara, eu gosto mesmo É só uma pena que eu sou ruim dentro Mas eu gosto Quando eu pego pra fazer Eu tomo uns capotinhos Eu vou até o fim Mano, a chuva tá sinistra Vai que vai, Alinho Holy shit Falei? Eu não falei Que quando ele erra essa manobra Ele dá um Alisson Pra Blind Back Royal Tá ligado? E vocês viram Que esse Blind Back Royal É com o pé direito E no começo do vídeo Ele fez Back Royal Com o pé esquerdo Entendeu? Porque é meio switch Viagem, né, cara? Loucuragem total Então vamos Mano, a chuva tá pegando Já já acho que é o câmera Que desiste Eu acho que ele quer Você vai querer mais troca, né? Ou não? Eu ia querer mais uma Mas eu acabei de ter a visão Que não vai dar tempo O corrimão é curto Eu posso me machucar Tá contra o vento Chovendo Vou pra uma outra Agora Agora a chuva tá pegando mesmo, galera Agora a chuva começou mesmo Então é isso mesmo, cara É o segundo vlog Patinando na chuva Essa é clássica Galera A chuva tá Apertando, mano Apertando mesmo agora A câmera aqui, ó Molhando mesmo Uma GoPro tá assim A capinha Trumizo 360 out Trumizo na chuva 360 out Vale lembrar que Trumizo saindo de 3,6 É a manobra dele também É, galera Eu acho que vai ser a última, né, Olhinho? A última Olha o chão De prima Uma última de prima Antes que a chuva nos molhe todo De prima Trumizo Patrônio Spin Top Soul Pera aí Mano, a chuva agora Pegou, cara Tô limpando a câmera aqui Vai, Olhinho Mano, a chuva é muito forte Moleque, é muito zica E eu vou entrar no meu carro Puxa aqui Pronto É isso, galera Mano Aí, Olhinho Valeu o rolê, né? Não esquecemos nada, né? Tomara que não Mano, olha aí, ó Olha aí, cara Chuveu mesmo assim, cara? É o segundo vlog com zamba patinando na chuva O Alisson representando O próximo vez tem que ser eu patinando na chuva, né? Com certeza, galera E fica aí um incentivo pra quem, às vezes Acha muito E vê muita dificuldade em sair pra dar um rolê de patins E seja do que for patins de skate Ou qual for a coisa que tu gosta de fazer Que tu se sente bem É... Nada impede, galera Sempre tem tempo pra tudo Vai cuidar de si Vai fazer o que você gosta É... Todo dia é dia de fazer isso Demorou? E também de assistir os vídeos aí do zamba Beleza? Tamo junto Vou continuar invadindo aqui Pra patinar na chuva, no sol Tamo aí pra isso Grande abraço Se qualquer coisa Entra em contato com a Gol Roller, né não? É isso aí, ó Tá aí o site Aí embaixo Vamos pôr o cinto, né? Porque o que tem de gente no meu vídeo Que... Ou melhor, ele vai estacionar aqui Antes de colocar o cinto A gente vai dando tchau É, vamos dar tchau Demorou, galera? Sejamos prudentes Se for pra errar Vamos errar somente Com o patins no pé ali no corrimão Né não? É, é isso aí, galera Como o Alisson falou O site da Gol Roller tá aqui Golroller.com.br E o WhatsApp Manda um salve pra mim Pro Alisson lá no WhatsApp, mano E precisar, cara Chama a gente Beleza? E é isso Vocês estão assistindo esse vídeo Sexta-feira Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que é terça-feira Às 10 da manhã Então, ó Já põe aí um lembrete no celular E tudo Sexta-feira Terça-feira Perdão, né? Que vocês estão vendo esse vídeo sexta Terça-feira Às 10 da manhã Fechou? E é nóis É nóis? Valeu, galera Tchau, tchau, tchau 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 Tchau